Boa noite, Igor. Boa noite, Clique, Camacô. Obrigado aí pelo vídeo, obrigado pela visibilidade que deu aí do meu trabalho, obrigado pela oportunidade. Tenho a agradecer também algumas pessoas aí em Camacô em especial, o Charles lá de São José, o Torino da Segurança União, a Melissa e o Breno lá da Cão e Cia, a Rubiana da Life Saúde, entre outras pessoas aí que com certeza me ajudaram muito a acrescentar, o Teteco, o Matheus lá da Veterinária Raça, que sempre a gente conversou, trocou ideias sobre cães em geral, porque isso também faz parte, isso também ajuda a gente crescer, adquirir conhecimento e eu só adquiri e fui no passar desses anos todos aí, conhecendo e sabendo mais de cães graças aos cursos que eu fiz, as oportunidades que eu tive e eu aproveitei. Graças à reportagem do Clique Camacô, eu tive uma visibilidade muito boa em todo o território nacional e acho que muita gente hoje mesmo agora recebeu uma mensagem da representante da empresa aqui em Curitiba, que fez contato comigo, a Bruna, e ela falou que o pessoal ficou muito feliz, viu a matéria e tem uma repercussão muito boa aqui em todo o território nacional, onde a empresa está presente aí, a de Max, e essa parceria com a Fórmula Natural aí, usando todos os petiscos, todos a linha deles de ração, tendo liberdade para representar a marca, representar o produto no Brasil todo por um ano, esse contrato valendo, foi uma grande parceria na minha vida, valeu um avanço, um reconhecimento, eu acho, daquilo que eu venho buscando e venho plantando todo dia, agradeço a Deus também por tudo isso, e acho que é a forma como as coisas acontecem, como a gente busca, independente de onde a gente está, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que agarrar, agradeço ao Clique Camacô por isso, e também por, mesmo estando num lugar retirado que nem Camacô, a gente pode conquistar nossos sonhos, vamos para o próximo agora, quem sabe aí, como eu falei para a Tigua, lá, e venha um campeonato brasileiro, e quem sabe de adestramento ou um campeonato mundial, esse é o meu sonho, então em busca dele ainda, com humildade, com verdade sempre, não esquecendo das minhas origens, o Grata, a Camacô, a tudo, há também o Nicolas Bartz, o João Rodolfo, a família deles que abriram as portas para mim, há o seu Paulo Scherer, o seu Paulo Scherer, né, Paulo Vitor Scherer e a Eliane Scherer também, que me manteram aí por anos, também, com cachorros deles, me deram trabalho, me deram oportunidade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, adquirir dinheiro, me especializar para hoje estar aqui conquistando tudo que eu estou conquistando, e também ao seu Walter Tessim, lá da empresa HTNUT, que também 8 anos de trabalho comigo, o Charles de São José, 11 anos de parceria em Camacô, isso é gratidão eterna, sempre, obrigado por tudo, o pessoal da Oticalondes, lá, o Guilherme, a dona Cristina também, foram muito importantes, a meus pais adotivos, o Armando e a Regina, o Diego, o Cristiano, todo mundo que participou, eu agradeço de coração mesmo. Um abraço a todos!